Fala galera, eu sou o Brunotis e estou aqui hoje com a Fênix pra falar pra vocês sobre o dia de quando o PKXD vai atualizar. Mostra imagens extras que o PKXD enviou um pack de imagens adicionais da atualização de aniversário de 5 anos, o quinto aniversário do PKXD. Como vai você Fênix? Você vai bem? Sim, estou bem emocionada por este próximo aniversário do PKXD. É isso aí galera, e olha os nossos outfits, o pessoal comentou que tem outfit que parece com esse que existe atualmente no jogo. E a gente vai mostrar pra vocês uma curiosidade também bacana que está aqui dentro da caverna. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Fênix, a gente está dentro da caverna do PKXD. Assim que o PKXD mandou o spoiler ontem, eu achei uma coisa muito curiosa aqui nessa caverna. Eu não sei se você percebeu, você está vendo algo estranho aqui na caverna? Dá uma olhada. O que será Bruno? Na verdade é que não encontro nada estranho. Será este dinossauro aqui? Exatamente, eu acho que foi meio que proposital que o PKXD deixou esse Triceratops aqui dentro de uma caverna. Será que já era um spoiler pro PKXD da atualização de aniversário que viria com esse tema de dinossauro? Eu acho que sim, hein? Ao que aparenta é isso mesmo. É ó, galera, não faria sentido. Ele é o único pet que está isolado dos outros pets imensos que temos nessa atualização atual. Pet Season, temporada de pets, está aqui isolado. Eu acho que o PKXD soltou esse spoiler um pouco antes. Mas, Fênix, antes de falar pra galera sobre dia de atualização, coisa e tal, vamos dar uma olhada no pack que o PKXD nos enviou. Está preparado aí? Que tem umas curiosidades bacanas. Já quero ver tudo, Bruno. Vamos? Então vamos lá, galera. Vamos para as imagens. Bom, Fênix, essa imagem apareceu ontem no spoiler do PKXD. Entretanto, apareceu pela metade. A gente viu o outfit, o personagem com esse outfit, beleza, no spoiler de ontem. Mas, essa imagem, ela estava cortada com essa posição. E aí a gente está percebendo o novo outfit do PKXD que, por sinal, lembra muito o nosso outfit que estamos vestindo agora. Eu vou dar um zoom aí pra galera ver. Você ao lado do novo outfit, perceba, galera, que realmente é muito semelhante, ó. Tá vendo? Vocês se parecem muito. É, a gente... Sim, você parece bastante. Eles meio que mudaram o que aí, pelo que eu estou percebendo? Eles mudaram a camisa, o interior, né? Que ela ficou um tom assim meio mostarda. A parte também do sapatinho teve uma mudança. Mas ela lembra muito, né? Você vê aqui os espinhos aí, dos espinhos não, né? Os chifres, sei lá que... Eu vou chamar de espinho, né? Que é um pouco indefinido isso aqui. Não, acho que não é espinho não, galera. Vamos falar chifre mesmo, né? Os chifres do Triceratops. Então, ele de fato aparece aqui, lembrando do outro outfit. Só que esse daqui que a gente está, Fênix, está percebendo que é mais amarelo. O outro, ele tem um tom mais puxado pra bege, galera. Vamos ampliar aí a imagem de novo, ó. É, ele já é puxado mais pra bege. Bom, vamos ver a outra imagem também, Fênix. Isso aqui mostra pra galera que eles mandaram completa, que ela estava pela metade ontem. E agora a gente pode ver o outfit completo nessa posição. Eles mostraram em outra pose e nessa pose estava pela metade. Aqui a gente consegue ver mais detalhes. Tem uma bota aqui no PKXD, Fênix, que lembra muito essa bota, mudando apenas a textura. Mas o design eu acho que seja igual. Se não me engano, é a bota de Kuromi. Será que é? Você lembra agora? Parece, parece. Sim, é certo, Bruno. Se parece àquela bota de Kuromi e até tem como que imagem de los patines de la Hello Kitty. É mesmo, né? É verdade. Bom, galera. Eu consegui aqui achar a bota de Kuromi. Lembra um pouco aí os cadastros, pessoal. O cadastro realmente lembra um pouco. Porém, tem uma bota aqui no PKXD. Essa daqui também, ó. Ela já tem uns espinhos. O cadastro não é igual, mas a altura está batendo, hein? A altura está batendo. Passando um pouco mais para baixo, tem a bota também, que eu acho que foi de Miraculous, que tem esses espinhos, galera. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui bem rápido para vocês. Aqui está os espinhos da bota que foi aí de Miraculous. Então, galera, não está tão igual, né? Mas lembra um pouco. Realmente, a bota tem um design diferente. Então, não é mudança de textura. Achei que pudesse ser algo realmente bem semelhante. Mas não é não, galera. De fato, a bota foi renovada aqui no jogo. Essa é a outra. Vamos passar, então, para a próxima imagem. Porém, Fênix caiu aqui do meu servidor, galera. Eu acho que faltou energia na casa dela, hein? O que é isso, mano? O Fênix me deixou sozinho aqui na gravação do vídeo. Sem problema. Então, vamos continuar vendo as análises aqui das imagens que o PK-XD nos enviou. Galera, essa aqui seria a nova casa que é do PK-XD com o dinossauro, né? A boca de dinossauro. O pessoal comentou... Vou colocar o túnel aqui para dar um efeitozinho aí para vocês. Mas o pessoal comentou que essa casa aqui, ela pudesse ser o estilo interior da casa T do PK-XD. Muitas pessoas comentaram isso. Eu vi. Eu concordo. Eu vou aqui para a minha casa. Eu vou fazer um comparativo com vocês e uma coisa. A imagem do interior da casa está aí na tela, como vocês estão vendo. Vou selecionar agora a casa T. Vamos lá, pessoal. A minha casa T está aqui do Gravidade Zero, galera. Bom, a casa T, ela tem essas duas entradas. E vocês estão vendo. Eu vou até puxar um pouquinho mais, galera. Eu vou por aqui embaixo. E perceba que realmente, ó. O design da casa é muito semelhante a essa nova casa que vai chegar no PK-XD, ó. Estou com essas duas portas. E logo aqui, ó. Já tem uma porta por dentro. Justamente o que acontece. O espaçamento aqui está igual. Como a casa Cacto chegou por moedas e o interior era igual a casa Cheirinho do PK-XD chegou por moedas. Será que eles vão liberar mais uma casa por moedas aqui nessa nova atualização do quinto aniversário do PK-XD? É bem provável, galera. Olha, mano, vocês têm que fidelizar aí. Muito like, muita positividade. Se inscreve aí no canal, mano, que a gente sempre traz notícias pra vocês aí chegando e postando. Galera, parece que teremos uma casa por moedas. Brunoz não está confirmando nada. Está fazendo suposições aqui, teorias baseadas no que aconteceu no PK-XD. Sempre a gente faz isso, galera, nos vídeos. Tá bom? Não estou garantindo, ó. Mas o design, o alinhamento aqui está igual. Principalmente aqui nesse ângulo, ó. Tá vendo? Nesse ângulo aqui está muito semelhante. Se eu colocar um papel de parede marrom em um piso assim, fica muito parecido. Mas não garante, hein, que a casa seja igual. Pode ser que apenas essa parte aqui de baixo, como vocês estão vendo, seja semelhante à nova casa de dinossauro, galera. Então, a gente tem que atualizar pra ver isso aí como é que vai ser. Vamos passar então pras próximas imagens. Nessa imagem, galera, é um dos brinquedos de aniversário que vai chegar nessa atualização. Eles mandaram esse brinquedo separado, porque naquela outra imagem eles colocaram todos os brinquedos juntos. Aqui a gente pode ver um destaque maior nesse brinquedo que é Jurássico. O que será que isso fará? Será que essa boca, esses ossos vão fechar e a boca, né? O maxilar vai fechar com a gente aí dentro? Cara, é bem diferente esse tema de aniversário do PK-XD. Muita gente gosta disso, outras nem tanto, mas vai unir o útil ao agradável, né? Claro que o PK-XD vai trazer coisas que foram de eventos anteriores de aniversário. Isso é um fato. Com certeza vai ter alguma coisa, galera. Aqui seria mais um brinquedo do PK-XD, que seria o ovo de dinossauro. Esse aqui, provavelmente, eu acho que seja apenas meio que pra sentar, galera. Daí a gente vai ficar dentro. Eu acho que esse ovo aí não deva ter efeito. É mais pra ficar sentado dentro mesmo, ó. Tipo, na casca do ovo, né? Parece que tem tipo um puffzinho dentro, ó. Tipo, uma almofada. É o que aparenta aqui nessa imagem. Eles mandaram também esse outro aqui, ó. Só que esse outro, no spoiler, eles dizem que é brinquedo. Mas eu acho que isso aqui seja tipo um quadro, né? Eu acho que isso fica na parede. Será que quando a gente clicar nisso, esse dinossauro vai se mexer? Vai fazer algum efeito? Vai sair alguma coisa da boca dele? Muito curioso isso, galera. Esse brinquedo aqui, eu acho que eu nunca tinha visto algo parecido aqui no PK-XD. É um estilo novo de brinquedo também. Bom, galera, eles mandaram uns pets pra gente separados. Mas eu peguei dois pets que eu achei mais interessantes aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um pet que ele é baseado, focado na armadura nova que vai chegar no PK-XD. Uma armadura de dinossauro. Perceba aí que os traços ele remete, de fato, à armadura. Coloquei a armadura lado a lado aí com o pet pra vocês verem que as cores são muito idênticas. Principalmente na parte do capacete. A gente tá percebendo que tem esses dentinhos rosas, tá vendo? E o olhar também lembra um pouco, né? Porém, a gente também tem esse pet aqui, galera. Na seu nível 3. Isso. O nível 3 seria isso aqui, ó. Já começou a se aproximar mais, né? Até a parte azul que tem aí no braço do pet. A pata dele, né? Então, é muito parecido também com o da armadura. Então, é um pet pra casar bem. A gente teve isso na atualização do Gravidade Zero. A armadura nova teve aquele robôzinho pet também. Vamos ver agora esse pet no nível final, nível 5. Que, basicamente, seria também montaria, né? Olha só, muito interessante, ó. Até agora, o formato do capacete, da armadura, lembra bastante aí a cabeça desse pet, galera. Ampliando um pouco mais aí pra vocês verem, ó. Ao lado do outro, realmente, o capacete tá bem parecido. Mas eu estou muito curioso pra saber o poder dessa armadura. Porque tem tantas armaduras no PK-XD que poderes poderiam dar pra ela. Será que a gente vai ficar gigante aqui com super velocidade? Cara, seria uma boa também ficar gigante e correr muito rápido no PK-XD. Mas eu acho que pra Crazy Run e outros minigames não seria tão interessante, né? Porque atrapalharia fazer o minigame. A gente tira isso pela armadura aí do admin. Sem ser a nova, né? A última armadura. Antes da nova. Que ela atrapalha um pouco quando fica grande no PK-XD pra fazer esse minigame da Crazy Run. O outro pet que eu tenho aqui é, eu acho que um dos símbolos principais dessa atualização. Que é o dinossauro verde. Ele está aí no seu nível bebê. Agora vocês vão ver ele no nível adolescente. Legal, né galera? E como sempre, né? O PK-XD meio que tá trazendo lembranças aí de Pokémon, galera. Os pets, eles estão mais desenhados. Estão mais robustos. Eu acho que os pets antigamente, eles não eram tão elaborados assim. Eles eram muito mais simples. Olha só como tá muito mais desenhado os pets. E sempre eles estão vindo nessa forma de andar meio que em pé, né? Não com as quatro patas. Agora ele no seu nível final, que é o nível 5. Olha que imagem bacana que o PK-XD disponibilizou separada, mano. Bem legal. Olha aí, a cabeça do pet com alguns detalhes na cor azul. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o ícone principal dessa atualização. Ah, não. Tem que mostrar água também. Porque vocês têm este item grátis que vão receber. Lembrando que vai receber um pet grátis também do novo. Mas eu acho que não vai dar pra escolher o pet, né? A gente vai receber o pet pod, como eles falaram lá no spoiler. Inclusive, se você não assistiu o spoiler, assiste, porque tem com as próprias palavras da Gossip Girl a historinha. A gente não resumiu. Mostrou tudo pra vocês na íntegra. Agora sim, por fim, e não menos importante, se não mais importante, que é o símbolo do PK-XD. O bolo de aniversário de 5 anos. Esse item aqui, você que jogou outras atualizações, você precisa pegar, mano. Pra poder unir aí na sua coleção de bolos, como eu mostrei no vídeo de domingo, se não me engano. Mano, olha esse bolo. Cara, vai pra minha coleção. Vai ficar top demais. E vai ficar bem aqui, ó. Ao lado desses bolos, ó. O bolo de um ano, de dois anos, três anos, quatro anos. E aqui, ó. Quinto aniversário do PK-XD. E galera, perceba uma coisa, ó. Logomarca nova, né? Com bordas verdes. Lembrando aí o tema dessa atualização que vai chegar. Legal. E tem um símbolo aí da velinha com um formato, lembrando também, dinossauro. Tema Jurássico, né? Tema Jurássico. Já esses outros bolos de aniversário do PK-XD, sempre coloridos, né? Dessa vez, eles, cara, desfugiram muito mesmo da cor, né? O padrão aí de aniversário. Comer o que verde apenas. Bom, galera. Quando o PK-XD vai atualizar? Vamos dar uma olhada em algo aqui, bem rápido. As nossas primeiras evidências de quando chega a próxima atualização do PK-XD é nesses pacotes de pets. Eles dizem que terminam em dois dias e 17 horas, de acordo com a gravação desse vídeo. Que cairia, basicamente, na quinta-feira. Beleza? Então tem algumas horas adicionais, que vai ser toda terça-feira pela frente. Vai ter mais um dia adicional da quarta-feira. E restando as horas finais, que seria da quinta. Lembrando que as atualizações de PK-XD ocorrem oficialmente na quinta. Mas o PK-XD antecipa em alguns casos isolados. E por isso que é importante a sua inscrição nesse canal. Porque se eles mandarem alguma notificação pra gente, a gente posta os shorts. Ou posta alguma coisa na nossa guia de comunidade. E você é notificado por isso, hein? Então ativa esse sininho, galera. Pra não perder aí, se tiver uma coisa, um furo novo aí. De quando chega a atualização. Se chega antecipado ou não. Outra coisa importante é sobre aquele outfit que falamos aqui no canal. Agora faz todo sentido. Lembra que eu disse pra vocês que lá na Google Play Store eles tinham colocado Outfits das últimas atualizações? Tá vendo? Eu acho que essa camisa aí, ela tem a ver sim com o tema jurássico. Um macacãozinho, né? Com detalhes verdes. Cara, isso aqui eu acho que vai chegar no PK-XD. Não sei. Isso aqui é uma suposição baseada pelas cores da nova atualização. A atualização lembra muito aí o nosso tema jurássico, galera. Pode ser que essa camisa chegue aí como novo outfit em jurássico na próxima atualização de aniversário. E já que estamos falando de Google Play Store, dá uma olhada só nisso aqui. Diz que o evento termina dentro de dois dias. Ou seja, temos a terça, temos a quarta. Basicamente, galera, a gente tem a confirmação que de fato a atualização nova chega na quinta-feira. Se não ocorrer atrasos, né? Em alguns casos eles atrasam, vai pra sexta, pode ir pro sábado. É difícil, galera, isso acontecer. Por isso que eu falo pra vocês, ó. Tem que se inscrever no canal, porque se antecipar eu informo pra vocês. E se não antecipar, a atualização focada quinta-feira. Muito like no vídeo, positividade, se inscreva no canal. Porque a atualização do quinto aniversário do PK-XD está chegando, mano. E é uma das atualizações mais épicas aqui do jogo. É uma atualização quente, galera. Como Gravidade Zero, como Natal, como Halloween. Uma das mais aguardadas. E a desse ano promete ser bem diferente das outras, como vocês viram aqui, ó. Nesses bolos de aniversário. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica de olho que quinta-feira podemos ter uma nova atualização. Ou se brincar, antecipada pra quarta-feira. Tudo depende aí da equipe do PK-XD informar pra gente se vai antecipar. Na quarta-feira eles devem avisar algo. Se avisar, a gente posta um conteúdo completo pra vocês. Com caixas secretas e muitas novidades. Até a próxima e mais um vídeo do canal. Eu aguardo vocês. Tchau, tchau, galera. Fui! Tchau, tchau.